Abaixa a cabeça, bando de calçada que a tropa do professor vai passar É a tropa do professor, é a tropa do professor É a tropa do engenho, é a tropa do engenho Caçador, é caçador, é tropa, é tropa, é tropa Tropa do professor, hoje eu tô na pista pronto pro gaô Eu tô com a tropa do professor, puxa a tropa professor Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu, e o meu mel, a tua mel, a tua mel, a tua do professor Só tá carimitente, caçinho de bandido que todas piranha gostar É só eu, e o meu mel, a tua mel, a tua mel, a tua do professor Só tá carimitente, essa tropa do engenho Na norte nós é o terror, tem que respeitar É o bandido professor, nós que é o trem, nós que é o controle Foi o x*** que falou caralho, tem que respeitar Nós que é o trem, nós que é o controle, olha eu vou falar pra tu Coneca em São Fomão, Coneca em São Fomão É o morro do engenho, na norte nós é o terror Tem que respeitar, tem que falar do professor Nós que é o trem, nós que é o controle, neguinho, falo pra tu Coneca em São Fomão, Coneca em São Fomão Trapa do prof, porra Trapa do prof, porra Trapa do prof, porra Trapa do professor É a tropa do engenho, é a tropa do engenho Caçador, olha, é caçador É a tropa, é a tropa, é a tropa Tropa do professor Hoje eu tô na pista, pronto pro gaô Eu tô com a tropa do professor Puxa a tropa, professor Eu vou pra postar sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu, e o meu mel, a tua mel, tá do professor Só tacar imitente Passinho de bandido que todas piranha gostar É só eu, e o meu mel, a tua mel, tá do professor Só tacar imitente Essa é a tropa do engenho, na norte nós é o terror Tem que respeitar, é o bandido, o professor Só se é o trem, nós que é o controle Foi o chaco, tu falou caralho, tem que respeitar Nós que é o trem, nós que é o controle, olha eu vou falar pra tu Coneca em São Fomão, Coneca em São Fomão É o morro do engenho, na norte nós é o terror Tem que respeitar, tem que falar do professor Nós que é o trem, nós que é o controle Neguinho, falo pra tu Coneca em São Fomão, Coneca em São Fomão Tropa do prof, porra Tropa do prof, professor Tropa do prof, porra Tropa do professor Cara daqui do engenho Cara daqui do engenho Cara daqui do engenho Cara daqui do engenho